3, 2, 1, valendo! Eu nem sei por que você Me trata mal assim Se você sempre soube que Sempre amei só a ti Eu nem quero imaginar O que possa ser de mim Sem você, teu amor, teu calor Me aproximo do fim Baby, 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 baby Te amo Porque você me trata assim Sempre fui sincero com você Sem voltar à verdade Mas você me vibrando assim Vou pensar sua maldade Baby, 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 baby Te amo Eu só vou dizer assim Se há outro Se há outro Em tua vida Nada tem valor sem amor E é por isso Que eu digo A você Pense, 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 pense Pense bem Pense bem Pense bem Aê, Brasil! Aí, JB, Roberto e para os amigos, Zeca! Por que Zeca? É que na minha família tem muitos Jusés. Tem José Aparecido, José Vicente, aí para não ficar... Aí passaram a me chamar de... Quem votou aí, Campo Grande? Para destruir! Pera aí, segura aí! Aê, garoto, apareceu um Campo Grande. Alô, Campo Grande! Para dar aquele baque no coração aqui, né? Aí é Campo Grande, abraço para Campo Grande aí, tamo junto aqui, ao vivo. Pulou do nada, tá, gente? Ao vivo, tá? E aí, então, por isso tem o Zeca, então, para dar uma diferenciada, não é isso? Tem o Zé Vicente. Ah, tá. Tem o Zé Aparecido. Maravilha. Com o Zeca, para diferenciar. Maravilha. Essa música, qual que é o nome dessa música? Pense Bem. Pense Bem. Sou, hein? Sou. Maravilha. Essa música foi feita aqui no Soul Site Music Center, né? Sou, sabe o que sim, senhor. Aí. Tem a mão do Serjão, né? Serjão. Inclusive, tem participação do Sérgio, da Débora também. Pegar o Vitor e o Sérgio no Contrabaixo. É, viu? Vai ser aqueles galãzão de novela mexicana, né? Eu juro. Da antiga, né? De 1950. Tá aí. Serjão aí com a gente, parabéns pelo trabalho. O trabalho foi realizado aqui. Esse CD tem quantas faixas? Tem 12 faixas. 12 faixas. Essas 12 faixas também foram todas feitas aqui no estúdio? Todas aqui. Todas aqui. Maravilha. As 12 faixas, minha composição. Olha aí, tá vendo? Você tinha uma banda, não é isso? Tinha uma banda. Depois, mais uns anos 70, 75. Certo. Aí depois parei. Parou. Ficou a minha vida, porque estava complicado para... Sim. Monetariamente. Ah, entendi. Aí casei, começou a ver a filha, falei, sabe uma coisa? Tem que tomar um bomba. Aí peguei e deixei para lá. Aí estou voltando agora. Está voltando agora. E voltou numa boa hora. Aposentei, comecei a ficar meio depressivo. Certo. Aí, rapaz. Aí me toquei, que eu esqueci da música. Mas a música me esqueceu. Aí eu estou voltando. Tá, e voltou numa boa hora, cara. Sou mío. O Brasil precisa de música, sim. Aí você entra aqui no metrô de São Paulo, aquela... Que negócio, aquelas músicas chatas no pé do ouvido. Tinha que colocar música, sim, ó. De qualidade. Você entra no metrô e você fica depressivo, cara. Aquela música... Ó, é música que não rola no Brasil aqui. É um e cada um milhão escuta o estilo de música que tem no metrô aqui. Né, o Charo Pinto está acostumado a pegar metrô, trem. É cult. É mentiroso. Música de cabaré. É mentiroso. Boteco, né? Maravilha. Ô, Zeca, vamos fazer o seguinte. Vamos passar o contato. Quem quiser contratar para a show. Aí você leva a banda. Vai o Sérgio. Vai a Débora. Vai a equipe todinha. Não é isso? É, pessoal. Tem que falar para o Sérgio primeiro. Vai, vai. O Sérgio leva a estrutura todinha lá. Vamos passar o contato, então. Manda aqui para a câmera. É, 3921-5005. Vamos repetir. 3921-5005. Ok. A gente vai colocar na descrição o vídeo dessa música. Vocês vão acompanhar, inclusive, a participação do Sérgio e também da Débora, que é professora de canto, né? De aulas, né? E fez-se a JB Roberto. JB Roberto. Nas redes sociais e nos amigos aí. Vai bem. Zeca. Ah, trazia Zeca, hein, garoto?